Hoje, alguém pôs a rodar um disco de Kardel no apartamento junto ao meu Adiós muchachos, companheiros da minha vida Barra querida de apenas tempo Me toca a mim e emprender a retirada Debo alejarme de minha boa mochada Adiós muchachos, já me vou e me arragino Contra o destino Que tristeza me deu Era todo um passado lindo A mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer Trago na vida agora calma Um tango dentro da alma Velha história de um amor Que no tempo ficou Garçons, ponham cervejas sobre a mesa Bandoneons, toquem de novo o que teresa Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim O tango na vitrola Também chega ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar E de chorar A luz do caba já se apagou em mim O tango na vitrola também chega ao fim Parece-me dizer que a noite envelheceu Que é hora de lembrar e de chorar